Está indo tudo abaixo, homens e máquinas jogam ao chão o barracão que há décadas vinha servindo à Prefeitura de Caratinga. No lugar dele deverão surgir novos ambientes, modernos e renovados. Fundador e presidente da ONG Local Resgate da Cidadania, José Alcenir de Oliveira, conhecido como Barbudo, compareceu à Praça da Estação na manhã desta quarta-feira para se manifestar contra a demolição, que atinge também a sede de sua entidade, que se instalava no prédio. Pelo que você está observando aqui, é uma atitude arbitrária, entendeu? No poder público municipal, entendeu? Num espaço que não pertence a ele, e sim à união, como você olhando para lá, você pode observar esses três prédios, ponto quente, isso tudo é da Rede Ferroviária Federal. E até no momento não me foi apresentado nenhum translado cartorial com as coordenadas de que essa área aqui pertence à Prefeitura Municipal. É muito bonito enfeitar um jardim e tirar da boca de milhões de brasileiros, coagí-los no imposto e convergir, entendeu? Numa iluminação num jardim. Mas quando se trata de um bem-estar de uma população, entendeu? Eles desconhecem e são arbitrários, porque nós estamos caminhando para a justiça. De acordo com o documento constante nos arquivos do Cartório de Registro de Imóveis de Caratinga, a área da Praça da Estação, de 31 mil metros quadrados, foi cedida ao município pela Rede Ferroviária Federal, sua proprietária, em 1985, para uso público e não por entidades privadas, como ONGs. Para o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Caratinga, Coronel José Carlos de Souza, a demolição do barracão no local é inteiramente legal. O governo municipal tomou a decisão de realizar a demolição desse galpão aqui do ambiente da Praça da Estação, buscando cumprir o projeto de revitalização da praça como um todo. E esse cômodo era ocupado por uma ONG que foi devidamente intimada, legalmente intimada, a retirar o seu material para a realização do processo de demolição. Como o encarregado da ONG não atendeu a notificação, a Prefeitura tomou a decisão de demolir o ambiente e, para tanto, retirou o material particular do responsável pela referida instituição, vai fazer o termo de apreensão, conforme recomenda a boa marcha administrativa e, ato contínuo, vai colocar esse material à disposição do interessado para que ele possa tomar posse dos seus bens particulares. O secretário reforçou que o espaço da Praça da Estação é para uso público e não privado. Ele não há que se falar em posse do ambiente. Então, o bem público não pode ser submetido à posse particular sem a devida autorização. Então, o ordenamento jurídico nos orienta a informar a pessoa para retirar os seus bens particulares em caso não seja cumprido, adotar a providência que nós fizemos. Tudo orientado pela Procuradoria Geral do Município, tudo documentado, tudo feito dentro da legalidade. Essas ocupações de espaços públicos são alvo de impedimento legal. Muitas pessoas que têm ocupado espaço público com outdoors, com a utilização para trailers de alimentação, que procurem regularizar a sua situação, porque pode ser alvo de ação administrativa da Prefeitura. Muitas pessoas que têm ocupações de espaços públicos são alvo de ação administrativa da Prefeitura.